Olá carinhos, mais uma vez, sejam bem-vindos à classe de língua espanhola. Eu sou a professora Elisá, que vocês já conhecem, sou uma mulher negra, alta, estou utilizando a camiseta do pré-enem, juntamente com o casaco preto e calça jeans azul. Hoje na nossa aula, nós estamos tendo um momento diferenciado. Como vocês já acompanharam no primeiro momento, na primeira parte, nós estamos conversando sobre que língua é essa. E essa aula está sendo feita em parceria com a professora Luana, de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, sou a professora Luana, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa, sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados, pintados de rosa, estou aqui com a camiseta do projeto, nos estúdios da TVE, para mais uma aula fantástica aqui. Temos também aqui a professora Dani, de literatura. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos e estou vestindo a camiseta do projeto. E a professora Márcia, de língua inglesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Márcia, sou professora de língua inglesa, estou vestindo a camiseta do projeto, casaco preto, calças jeans, tenho olhos castanhos, uso óculos e cabelo curto castanho. Muito bem, gente. Lembrando então, vocês, que a nossa aula hoje está trabalhando com quatro componentes da área de linguagens, português, literatura, espanhol e inglês. E nós estamos aí conversando sobre a língua. Se é que um idioma influencia em outro, será? Estamos respondendo essas questões à medida que vamos conversando. Se você não assistiu a primeira parte, seria interessante você buscar essa primeira parte da aula, lá na aula 44 de Língua Portuguesa da professora Luana. Certo? No primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho já sobre a influência do espanhol no inglês, do inglês no espanhol, e a influência de outras línguas também na língua inglesa. Um dado que chamou muito a atenção é que a língua espanhola fica em segundo lugar dentro do território norte-americano. Nós temos então aí, gente, a língua mais falada dentro do território norte-americano, os Estados Unidos, nós temos a língua inglesa, a língua materna. Mas a segunda é a língua espanhola. Isso chama muito a atenção, porque também tem um dado interessante que o país, país que mais fala, que tem mais falantes de língua espanhola, é Estados Unidos. Por incrível que pareça, não é um país que tenha o idioma de forma oficial, mas tem um grande número de falantes da língua espanhola. Nós vamos começar agora conversando um pouquinho justamente sobre esse idioma, sobre o espanhol. Certo, Amo? Nós temos, gente, assim, uma relação da língua inglesa com as línguas latinas. As meninas já conversaram sobre a globalização anteriormente, já colocaram a importância da língua inglesa dentro dessa globalização, uma vez que nós encontramos o inglês em todos os segmentos. Nós encontramos na música, nós encontramos no cinema, nós encontramos nas roupas que a gente veste, na internet. Então, o inglês, ele é muito valorizado, inclusive dentro do território brasileiro. Inclusive, aqui nós temos língua materna, língua portuguesa, mas o inglês, ele é muito valorizado aqui dentro. E existe uma posição hierárquica da língua inglesa em relação às línguas latinas. E quando a gente fala nessa posição hierárquica, nós estamos comentando não só nas questões linguísticas, que eu vou exemplificar para vocês assim. Quando nós recebemos aqui no Brasil alguém que seja da Inglaterra ou dos Estados Unidos, essa pessoa, ela vem aqui, ela necessariamente não precisa saber a língua portuguesa. Nós, brasileiros, vamos organizar intérpretes, nós vamos organizar uma forma para compreender e dialogar com esse estrangeiro. Agora, se nós vamos, nós brasileiros, aos Estados Unidos ou à Inglaterra, nós temos que dominar a língua inglesa. Espera-se que você saiba o idioma do país. Então, aí já mostra uma hierarquia, uma valorização superior do inglês em relação às línguas latinas. Outro dado interessante é que essa valorização vai se dar também não só na área linguística, vai se dar também na área cultural e vai se dar na área digital. Por exemplo, na internet, tudo o que nós encontramos, se você quer trabalhar em qualquer área dentro da internet, o predomínio é da língua inglesa. Então, isso aqui é só para dar uma criticidade, conversar um pouquinho e dar uma criticidade em relação ao inglês. Não é falando, gente, que o inglês é ruim e o espanhol é bom. Não, é só mostrando esse dado que eu acho que é importante dentro de uma discussão sobre os nossos idiomas. Então, nós temos essa posição hierárquica, nós temos a colonização cultural e econômica. Os países latinos são dependentes de forma cultural e econômica do país, dos Estados Unidos, da Norte América, principalmente, nos produtos da cultura. A música inglesa é mais valorizada que a música brasileira. O filme que é produzido nos Estados Unidos é mais valorizado que o filme nacional, de uma forma geral. E a fronteira México-Estados Unidos, que é a razão de ter tanta língua espanhola dentro dos Estados Unidos, a questão dos imigrantes, que gera conflitos, conflitos políticos, e gera influência cultural, gera influência linguística, da linguística. O espanhol é extremamente presente no território americano, como a professora Márcia já nos falou. Só que, para os norte-americanos, eles creem que esse contato com a língua espanhola acaba desvalorizando a língua materna e acaba influenciando até mesmo na aprendizagem das crianças norte-americanas, porque tem esse contato com a língua latina, com a língua espanhola. Olha só que há pesquisas sobre isso, gente. Olha só que interessante esse dado. Mas o dado principal que eu quero trazer para vocês, já que a professora Márcia já, de uma forma muito brilhante, já mostrou a influência linguística do espanhol no inglês, do inglês no espanhol, trouxe vários exemplos, eu quis me deter agora mais na parte cultural, porque nós não podemos falar de língua, não podemos falar de idioma sem cultura, porque a cultura está interligada à língua, a cultura está ligada ao nosso dia a dia, ao que nós falamos, ao que nós produzimos, e nas nossas tradições, nas nossas festas, nas nossas religiões, e tudo isso perpassa pela linguagem. Então, eu trouxe para vocês aqui, em relação à cultura, essa mistura entre o inglês e o espanhol, a mescla que existe entre o Halloween e o Dia dos Mortos no México. Não sei que dia você vai estar olhando essa aula, mas hoje é dia 1º, 1º de novembro. Está acontecendo, justamente neste momento, no México, a celebração do Dia dos Mortos. É o dia 1º de novembro e o dia 2º de novembro. E ontem, ontem nós tínhamos o Halloween. Então, para nós diferenciarmos um pouquinho, será que é a mesma festa? Será que tem os mesmos propósitos? Celebram as mesmas coisas? Nós vamos fazer um diálogo agora. A professora Márcia vai explicar um pouquinho para nós sobre o Halloween, e depois eu converso um pouquinho sobre o Dia dos Mortos. Então, Elisa, tem e não tem. O Halloween, na verdade, a ideia do Halloween, ela nasceu lá nos anos 600 a.C. e com os povos celtas. Então, essa era uma festividade que eles tinham para fazer a troca entre um ano e outro e para marcar o início do inverno deles. Então, do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, havia essa troca de ano no calendário celta. E também marcava o início do inverno. E para fazer essa marcação, o que eles fizeram? Eles tinham, no dia 31, uma comemoração, eles criaram uma comemoração para celebrar o fato de eles terem tido muito boas colheitas. E aí, essas colheitas tinham uma influência muito grande no inverno deles, porque eles tinham comida para o inverno. Interessante isso, não é? E aí, o que eles faziam? Eles celebravam, eles comemoravam essa colheita, e ao mesmo tempo, eles acreditavam que muitos deuses tinham abençoado a comida deles, a colheita deles, e eles teriam um inverno tranquilo, um inverno bem, poderiam passar um inverno bem tranquilos. Porém, ao mesmo tempo, eles acreditavam que nesse dia, como era uma troca de ano, uma troca de estação, eles acreditavam que espíritos ruins viriam para aquele ambiente onde eles viviam, e eles precisavam se proteger de alguma forma. E que proteção era essa? O uso de máscaras, o uso de roupas que imitassem animais. Então, para vocês terem uma ideia, isso vem já, essa cultura de se fantasiar, essa cultura de, inclusive, de pedir doces das crianças, hoje nos Estados Unidos, vem das doações que eles pediam nas portas das casas para fazer, como é que a gente diz, não é uma reverência, mas para oferendas, para oferecer aos espíritos coisas, alimentos, que pudessem fazer com que eles não fizessem mal as colheitas, não destruíssem as colheitas e não destruíssem os alimentos deles. Que interessante, né, Elisa? Muito interessante, olha só. E há essa distribuição de doces, né, dentro do Halloween, e nós temos também dentro do Dia dos Mortos. Nós também temos essa distribuição de doces, mas acontece de uma forma diferente. Por exemplo, o que nós temos, gente? No Dia dos Mortos, nós temos caveiras de açúcar, são chamadas calaveiras de açúcar, né, que são distribuídas, que é exatamente um doce em formato de uma caveira, que é de açúcar, e ela é distribuída para as pessoas como forma de desejar, sim, vida longa, como forma de desejar saúde, celebrando nos Dias dos Mortos. Então, gente, o Dia dos Mortos, nós aqui no Brasil, nós temos o Dia dos Finados, né, ou o Dia dos Todos os Santos, mas o Dia dos Mortos, mexicano, nós não vemos a tristeza. Eles celebram, eles celebram a vida. É como se fosse quase como um carnaval brasileiro. Eles celebram a vida, é extremamente colorido. Esse dia provém da cultura azteca e inca. Quando os colonizadores, os europeus, chegaram no México, essa festividade acontecia durante o mês de agosto, o mês todo de celebridade, mas era uma celebridade pagã, uma celebração pagã. Então, os europeus tentaram tirar essa celebração. Não conseguiram, era muito forte dentro da cultura. Então, eles puxam, aproximam essa celebração, que celebrava a morte, tinha lá a deusa da morte, representada hoje na cultura mexicana pela calaveira Catrina. Eles puxaram essa festa para os Dias dos Finados. Então, hoje é uma festa cristã e, ao mesmo tempo, pagã. Tem as oferendas também, como acontece no Halloween, mas só que as oferendas no Dia dos Mortos não é por temer algo, mas é porque eles acreditam que, nesse dia, nós teremos aí a visitação daqueles que já se foram. Acreditamos que os familiares vão vir celebrar juntamente e, de uma forma espiritual, vão conseguir levar essas oferendas. Sejam essas oferendas alimentos, brinquedos, roupas preferidas. No mundo espiritual, eles conseguem levar. Então, por isso que eles oferecem. E eles celebram, não a morte desse antequerido, mas eles celebram a vida que esse antequerido teve. E eles acreditam piamente de que, se eles lembrarem desses antequeridos, eles jamais vão deixar de existir. Eles não podem ser esquecidos. Então, no altar das oferendas, eles colocam as fotos dos avós, dos tataravós, do que eles tiverem. Uma representação tem que ter nesse altar para mostrar que ele ainda é lembrado. Então, ele não vai deixar de existir no mundo espiritual. Olha só que interessante. Culturas, a riqueza que a língua permite que a gente tenha de conhecimento em relação às culturas. Em relação ao português e espanhol, você comentou, Prof. Márcia, sobre os celtas. Os celtas vão ter influência na língua inglesa, na língua portuguesa, na língua espanhola, porque, na realidade, acontece mais ou menos tudo da mesma forma. Os germânicos, os germânicos, os povos germânicos, eles, na realidade, vão influenciar todos esses idiomas, porque, através deles, nós vamos ter acesso ao latim. E, em algumas regiões, o celta vai também ter uma grande influência, que é o que vai acontecer com a língua portuguesa. Nós vamos ter ali a região, a Península Ibérica, na Europa. Vocês podem perceber, eu coloquei aqui nessa apresentação, da mesma forma, tanto a língua portuguesa quanto o castelhano, é o mesmo processo. Nós vamos ter os povos pré-românicos, nós teremos, depois, a Roma dominando tudo, a romanização, teremos as invasões germânicas, onde nós teremos muita influência da linguagem deles, e, por último, as invasões árabes. Acontece da mesma forma com a língua portuguesa e com a língua espanhola. Mas a língua espanhola vai se dar antes do que a língua portuguesa. Então, com essa romanização, com todo esse processo, nós teremos as línguas românicas, em espanhol, línguas romances. Por quê, gente? Porque, nesse processo, nós teremos as linguagens dos povos envolvidas com o latim vulgar. Tem o latim, que é o latim culto, que era utilizado pela igreja, mas também existe o latim vulgar, que é o latim utilizado pelo povo, pelos soldados. E é justamente essa mescla de idiomas com o latim vulgar que vai fazer com que surjam essas línguas românicas, português, francês, italiano, castelhano, há outras, mas essas são as principais. A língua portuguesa vai se consolidar somente no século XIII. A língua, o castelhano, o espanhol, vai se consolidar como língua já no século X. Por essa razão, gente, apesar da proximidade que existe do português com a língua espanhola, o português, no início, vai ser considerado uma língua bárbara, pouco conhecida, de difícil pronúncia. E o espanhol vai ser considerado a língua culta, vai ser considerada... vai ser valorizada pelos portugueses, que são cultos. Uma coisa interessante, que é um dado que eu fiz questão de trazer para vocês, é que durante o humanismo e o período do Renascimento, o português vai crescer muito na literatura. Nós teremos grandes escritores dentro da literatura e escritores que são estudados até hoje e são os gênios dentro... O pai do teatro português, né? Gil Vicente. Gil Vicente. Nós teremos Camões, né? O que trouxe a nova medida para... o soneto, né? O que trouxe o soneto para Portugal, que é o... Camões. É, o Camões, ele vai trabalhar muito nisso, né? Mas o Sá de Miranda, que busca e traz, isso é muito interessante. E o Camões é o pai do soneto. Quando a gente fala em literatura portuguesa, é o mais enaltecido, né? Da língua mais difundida é Camões. Ele é o autor mais conhecido de língua portuguesa. Eu sempre... Opa, sem querer eu apertei aqui. Eu sempre comento, assim, que o Camões é o cara a ser batido, né? Dentro da literatura. E aí nós temos, gente, esses escritores, renomados da língua portuguesa, na realidade, muitas das suas obras foram escritas na língua espanhola. Por quê? Porque era conhecida como língua culta. Devido a essa proximidade, as influências tornaram-se recíprocas. Então, nós vamos ter, gente, palavras portuguesas de origem espanhola, palavras espanholas de origem portuguesa. Trouxe alguns exemplos. Cavaleiro, guerrilha, caudilho, barroco, lancha, jangada, mimoso. Então, gente, quanto a influência espanhola, e às vezes, é às vezes difícil de determinar, dada a semelhança que existe entre as duas línguas. Ocorre, então, a colonização da América, influência de línguas indígenas nos dois idiomas, influência das línguas africanas nos dois idiomas, claro, principalmente no português, porque na língua espanhola nós não tivemos, nós tivemos, sim, a escravidão negra, mas não da mesma proporção, porque eles escravizaram os indígenas, dizimaram as populações indígenas, mas na Colômbia, eles dizimaram toda a população indígena, teve a necessidade de levar o negro escravizado. Influência do castelhano sobre o português através da literatura produzida pelos escritores brasileiros, então, nós temos José Anchieta, Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, que eles escreviam em espanhol também, porque eles se inspiravam nos escritores portugueses e escritores espanhóis, isso é muito interessante. Mas o principal, influências entre portugueses e castelhanos originadas pela convivência fronteriza entre os habitantes do Brasil e dos países hispano-americanos. Brasil, gente, país que fala a língua portuguesa. Todos os nossos vizinhos, ou a maioria dos nossos vizinhos, são de língua espanhola. Logicamente, a vizinhança gera convivência, e a convivência, né, gera essa questão social. Então, nós temos aqui, gente, a fronteira efetivamente é complexa pela natureza de sua formação e pelo modo como se estabelecem ali as relações sociais das diferentes etnias que nelas habitam. As fronteiras geográficas são preenchidas de conteúdo social. E dessa relação de fronteiras, eu trouxe para vocês aí o surgimento de uma nova língua e de um novo indivíduo. O novo indivíduo é o doble chapa. Quem que é o doble chapa? É aquele que mora nas fronteiras. Tanto da... Por exemplo, mora na fronteira pertencente ao território brasileiro, mas muito próximo, por exemplo, ao Uruguai, né, ou mora no Uruguai, muito próximo ao Brasil. Esse camarada aí, ele vai receber dupla cidadania. Ele vai acabar falando, provavelmente, um novo idioma, que hoje é reconhecido como portunhol. E ele, então, o exemplo, o nosso gaúcho da fronteira. O nosso gaúcho da fronteira nasceu no Uruguai e é brasileiro. Por quê? Porque ele é um doble chapa. Então, ó, esse trecho é da música do gaúcho da fronteira. Sou doble chapa, meio touro, meio galo, foi parido de a cavalo entre Santana e Ribeira. Levo na guela a voz das pátrias hermanas a uma cruda e paisana de gaúcho da fronteira. Olha só, ele está falando em português, mas muitos termos espanhóis, que estão ali em vermelho, nós encontramos dentro só desse trecho da música. Então, não existe como você vizinhar e não se influenciar. Então, falando agora um pouquinho, já que comentamos sobre o espanhol, eu chamo a professora Luana para comentar também sobre a língua portuguesa. Então, Elisa, como a gente já conversou aí bastante sobre a relação do inglês, do espanhol com a língua portuguesa, eu vou também falar aqui um pouquinho sobre quais influências o português vai ter. Hoje eu puxei um pouquinho mais para o inglês, porque eu sabia que você ia fazer mais essa relação do espanhol com o português para não ficar repetitivo também. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como a língua portuguesa é influenciada também pelos outros idiomas. E eu começo trazendo para vocês, vocês sabem que eu adoro definir termos, em todas as minhas aulas, o conceito de anglicismos. Os anglicismos são aquilo que a gente chama hoje como estrangeirismos. e eles provêm da língua inglesa, ou seja, eles são vocábulos em inglês que se incorporam no português e são frequentemente usados na nossa língua nos contextos mais diversos possíveis. Então, além dessa relação que a gente tem com o espanhol, muito próxima, a gente tem também uma relação de importar, entre aspas, termos do inglês para utilizar na nossa língua espanhola, na nossa língua portuguesa. Então, eu trouxe aí dois tipos de palavras que a gente importa. O que a gente vai chamar aqui de palavras aportuguesadas, ou seja, são palavras que existem no inglês, que a gente transfere elas para o português, e, ao transferir, a gente transforma elas em palavras mais próximas da nossa língua portuguesa. Então, eu destaquei algumas aqui só a título de curiosidade, eu trouxe várias, mas, por exemplo, o basquete, a gente vai escrever exatamente como tem a nossa pronúncia. O delete vira um verbo deletar. Eu não sei se no inglês o delete é verbo também. Sim. Sim, no inglês ele também é verbo. A gente vai transformar ele ali numa conjugação de verbo, no deletar. O detective, a gente tira aquele C que no português não faria sentido e transforma em detetive. O filme, gente, que a gente usa tanto, como no português as palavras não costumam terminar daquela maneira, a gente acrescenta o som do E. O mesmo ali para o sanduíche, o CH não termina sozinho em língua portuguesa, ele precisa de alguma outra vogal. Então, a gente faz aí essa transformação. E o uísque, eu trouxe porque eu achei interessante a questão do W ali ser transformado no U. Então, aí são palavras que vêm lá de origem inglesa, mas que, ao transportá-las para o português, a gente faz essa transposição exatamente transformando essas palavras em palavras mais próximas do nosso idioma. E também, além das palavras aportuguesadas, a gente tem palavras que são adotadas do inglês e que a gente usa do jeitinho que elas são no inglês. A gente só acrescentou elas aí no nosso idioma. Daí, eu lembrei dos alimentos diet light, que qualquer mercado que você for olhar no rótulo um alimento diet, ele está escrito ali exatamente dessa maneira. O freezer que a gente compra aí para armazenar alimentos congelados. A internet, apesar ali, por exemplo, do basquete a gente ter colocado o E, do filme a gente ter colocado o E no final, a internet vai ficar ali com o T mudo. O rap, o rock, show e site. Alguns exemplos aí de palavras. Então, a gente vai compor aí esse diálogo interligado entre os idiomas e eu pergunto agora para a Dani como é que isso vai funcionar, essas três línguas aí, quando a gente pensa em tradução literária, Dani. Então, quando a gente pensa em tradução, a gente pensa em como que a nossa língua é mecanismo vivo e que se transforma e que não existe uma gramática que ela é pronta, aquela gramática normativa, que ela pode sim se modificar, porque nós aprendemos primeiro a falar, depois que a gente aprende a ler e escrever. Então, a nossa comunicação ela é sim importante, por isso que a gente vai sempre introduzindo essas palavras novas. Quando a gente fala em tradução, imagina como fica a cabeça de um tradutor quando ele tem que pegar todas essas influências e traduzir para o nosso idioma dentro da literatura. Então, a gente vai só pensar um pouquinho sobre isso, de um papel da tradução como formadora das literaturas. Então, a gente não pode negar a importância da tradução na evolução da estruturação das línguas, bem como a relevância de seu papel na formação das literaturas nacionais ou da literatura específica de cada língua. Então, o papel do tradutor não é traduzir de maneira literal, ele tem que pensar de uma maneira diferente, ele tem que pegar essa língua ali, que não é apenas o papel carbono, que é essa coisa que a gente faz às vezes lá no Google Tradutor, coloca lá e acha que está traduzido. Não, muitas vezes não fica, aquela frase não fica com o sentido completo, porque, por exemplo, quando um tradutor vai traduzir o Tolkien lá do Senhor dos Anéis, quando ele faz essa tradução do inglês, aquele inglês lá do Tolkien, que não é muito fácil, porque ele cria todo um universo fantástico, com trolls, com... fantásticos, aquela questão do realismo fantástico, quando ele traz isso para a literatura, ele fica, se o tradutor não tiver uma identidade, um conhecimento profundo daquela língua e souber transformar isso para a língua portuguesa, se perde muito do sentido da tradução. Então, está aí a importância do tradutor dentro da nossa cultura. Como que a gente faz para traduzir isso sem perder o sentido? Então, a tradução hoje não é mais vista como uma atividade menor ou apenas uma cópia do gênero ali do criador, do original, ele tem fronteiras, entre ali o original e a cópia. Então, a gente tem o texto original e o texto a ser traduzido, e isso vai caindo meio por terra. Então, não existe uma tradução literal. Na maioria das vezes, o tradutor está fazendo todo um mecanismo de linguagem para poder terminar esse texto e ele ter sentido. não é um ato de recriação, porque estão presentes em cada texto traduzido as marcas de autoria do próprio tradutor. Ele tem dentro dele uma marca linguística que vai fazer. Tem gente que estuda anos e anos o autor para poder pegar esse link e poder fazer a sua tradução. A tradução, antes de tudo, é um diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui entre as línguas. Uma negociação de sentidos entre os dois sistemas culturais. Aquele da língua que está sendo traduzida e a sua língua, a sua língua nativa, a sua língua mãe. A gente tem dentro da tradução como formadora das literaturas o Tomás Antônio Gonzaga até que a Elisage já fez a nossa... Ali falou um pouquinho sobre isso. Então, é exemplo do que fez o Cervantes no Quixote, não por acaso citado por ele no prólogo As Cartas Chilenas, ele vai contando essa cumplicidade do leitor em se distanciar do papel de autor e assumir o papel de tradutor. Então, o que a gente quer trazer para vocês dentro para encerrar a nossa aula? Que dentro do papel do universo do autor e muitos autores nossos foram tradutores como Monterlobato e Érico Veríssimo, ele incorpora não apenas a tradução literal, mas uma tradução que faça o sentido do conhecimento daquela língua, daquela marca linguística que vai fazer sentido para o leitor aqui entender o texto e não perder a essência do autor nativo. Então, nós temos depois ali só um trechinho de Cartas Chilenas onde ele fala sobre essa tradução. Certo, gente? Então, aqui para nós encerrarmos a nossa aula, que vamos encerrar com a Elissa, que é a dona da nossa aula de hoje. Então, agradeço a presença de todas, acredito que foi muito válido e que a gente possa compreender, então, gente, que a língua é rica e ela não está sozinha. Partiu, passar? Tchau, tchau!